Ravissani Live Show, oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Ian Active, seu dinheiro rendendo com o sol. Breton, a sua marca. AG Immigration, seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work, infinitas possibilidades. Boa noite, mais uma edição da Ravissani Live Show. Desde o início da guerra de Israel contra o movimento terrorista Hamas, eu mudei um pouco a plástica do meu programa. Vocês estão acostumados a me escutar falar, sorria com alegria, mas o momento não é de alegria, momento delicado. Em que o Estado de Israel e o mundo como um todo está atravessando. Desde o primeiro programa, quando eu recebi o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonschein. Depois recebi Samuel Feldberg, da Stand with Us. Depois recebi pastor Luiz Hermínio, grande liderança evangélica no Brasil. Rodrigo Silva, arqueólogo, que trouxe evidências do vínculo do povo de Israel com a terra de Israel. E hoje eu recebo uma pessoa muito especial, um grande amigo e uma grande liderança dentro e fora da nossa comunidade. O meu convidado é cientista político, professor e palestrante. Ele formou-se em filosofia e ciências políticas nos Estados Unidos. Ele é mestre em resolução de conflitos e paz internacional pela American University em Washington, nos Estados Unidos. O meu convidado também trabalhou em solo americano no Conselho de Segurança da ONU. No setor público, ocupou o cargo de secretário adjunto de Segurança Urbana da cidade de São Paulo e foi deputado estadual por São Paulo por um mandato. Professor Roque é o fundador da Roque Content, uma produtora de conteúdo e consultoria em comunicação. E ele possui documentários premiados, como Cracolândia. O professor Roque também é professor de Relações Internacionais e tem popularizado conhecimento sobre geopolítica por meio do seu canal Professor Roque no YouTube. É o maior canal de geopolítica do Brasil. Professor Reni Ozy Kukier, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, nesse momento tão importante onde a educação é vital para que a paz se concretize. Bom, obrigado. Prazer estar aqui com você, é uma honra. Já tinha vindo uma vez, agora estou de novo. Pena que num momento tão difícil, né? Um momento difícil e queria, nesse momento, também te parabenizar pelo seu mandato como deputado estadual. Obrigado. Que você plantou sementes e uma dessas sementes foi concretizada recentemente pelo governador do estado de São Paulo, não é verdade? Isso. O governador sancionou uma lei que eu consegui aprovar depois que eu já tinha saído, já tinha terminado meu mandato. E é uma lei que aborda o holocausto nas escolas? Isso. Proíbe a negação do holocausto. E a relativização do... É. Então você... Porque assim, é difícil de você monitorar, mas se você tem uma lei, está escrito ali, não pode fazer isso, aí você tem como punir, você tem uma diretriz evidente e clara. E quando eu estava de saída, a regra é que quando você está saindo, se você tem um projeto de lei que ele não foi aprovado, ele caduca, ele morre. Sim. E aí, no último dia, eu convidei um outro deputado que iria continuar o mandato, que amigo da comunidade, o Gilmar C. Santos. Falei, você quer ser co-autor desse projeto e dar continuidade enquanto eu não estiver aqui? Ele falou, claro. E ele deu continuidade e aí aprovou, agora faz três, quatro semanas. Eu vi. E o governador sancionou. Então é uma grande vitória justamente num momento... Tão necessário. Tão necessário, tão crítico, importante, né? Você sabe, professor, alguns jornalistas falam que na época do nazismo não existia uma comunicação tão eficiente e o compartilhamento de informações tão rápidas como existe nos dias atuais. Talvez se houvesse, o mundo não silenciaria como silenciou, mas nós estamos vivenciando justo ao contrário, não é verdade, professor? É, então, porque a comunicação, as tecnologias de informação, elas são ferramentas, ou seja, elas são neutras. Elas podem ser usadas para o bem, para não deixar o mundo silenciar perante atrocidades, ou elas podem ser usadas para o mal, para multiplicar, difundir e disseminar ideias radicais e malucas. E, assim, eu diria que hoje, no mundo, as redes estão sendo usadas na grande parte para disseminar ideologias problemáticas, infelizmente. E, infelizmente, muitas pessoas têm preguiça de pensar e acabam se deixando levar pelo argumento mais fácil de ser compreendido. É, a gente estava falando disso antes e, assim, é difícil você virar para alguém e falar, olha, a história é assim, ela vai para cá, ela dá uma cambalhota ali, ela recua aqui, ela dá três passos para lá, você perdeu a pessoa no meio dessa complexidade toda. E alguém virar e falar para ela, olha, não, é isso, aquele é o culpado. E mostrar imagens. É, aí você ganha as pessoas. É muito mais fácil você explicar alguma coisa fácil, objetiva e simples do que você explicar coisas complexas. Sim. E o que nós estamos assistindo hoje é uma discussão entre o relativo, simples, banal e o complexo. E aí as pessoas tendem a seguir o simples e o banal, ou o relativo, né? E não tem relativismo no que nós estamos lidando. A gente não pode relativizar todas as coisas, porque senão nós perdemos todos os nossos parâmetros. Sim. E aí a gente vai se autodestruir. Não é por causa desse conflito, não é relacionado com Israel, é relacionado com a humanidade. Claro. A humanidade, a gente pode ter divergências e discussões sobre o que é o certo e o errado. Mas nós temos que ter alguma noção de certo e errado. Se a gente relativizar tudo, aí nós estamos perdidos. Em nenhum momento da história aconteceu isso. Se relativizar tudo. A gente poderia ter o que a gente achava que era certo e depois de um tempo contestamos e falamos aquilo não era certo, mas tinha clareza do que era o certo. Claro. E hoje a gente está flertando, não só hoje nesse momento, mas há algum tempo, né? O pós-modernismo, por exemplo, ele flerta com a relativização total de todas as coisas e isso é muito perigoso. Por isso que urge a necessidade de comunicadores e lideranças em explicar de uma maneira didática e fácil de ser compreendida algo muito complexo e histórico. Então, por isso eu queria que você contextualizasse de forma objetiva um pouquinho sobre o Hamas na faixa de Gaza. Muitas pessoas falam que ganhou a eleição. Isso não é verdade? É, não. Ele ganhou, mas assim, a postura pós-vitória eleitoral... Porque foi para o parlamento, não foi para tomar conta daquela região. Isso é importante ser esclarecido, professor. Mas a vitória, por si só, ela não garante a atitude democrática. As pessoas olham para a eleição e acham que a eleição é o componente único e fundamental de uma democracia. E não é. Sendo que os partidos que disputam a eleição precisam acreditar na democracia. É, e você tem outras regras tão ou mais importantes do que a eleição em si. Por exemplo, você respeitar o Estado de Direito. O Estado de Direito ser composto por leis que respeitem todo mundo por igual. Nada disso acontece. Você respeitar a transição de poder, você aceitar que você não vai ficar no poder para sempre. Enfim, são tantos elementos que compõem uma democracia. Óbvio que as pessoas vão para o que é mais evidente para elas, que é a eleição. Então, mesmo que o Hamas tenha ganho uma eleição, todas as suas atitudes posteriores à vitória eleitoral são não democráticas. São autoritárias, ditatoriais, fundamentalistas e assim por diante. E isso elimina e retira o caráter democrático dele estar naquela situação. Primeiro que não existe democracia onde você fica no poder. Desde 2006, sem outras eleições. Desde 2006 não tem eleições lá naquela região. E é importante enfatizar que essa é uma guerra entre Israel e um movimento terrorista. Isso. Não é uma guerra entre dois países. Não. Não é uma guerra onde dois exércitos estão disputando um determinado ponto na geopolítica. Não. Aqui você tem um movimento terrorista que mira os civis. Isso ficou claro no atentado terrorista de 7 de outubro, onde eles entraram na casa das pessoas, estupraram as mulheres, degularam bebês, cometeram todas aquelas barbaridades que não se presenciava tamanha barbárie desde a época do holocausto nazista. Então, a guerra de Israel hoje é contra o terrorismo, contra o movimento terrorista Hamas, que até hoje, até esse exato momento, não parou de atacar Israel. Isso é importante de ser explicado. Isso é importante para, por exemplo, trazer uma contextualização de uma discussão de cessar fogo. Sim. Que muitos falam, pedem. Mas, quando você se comporta de uma forma muito unilateral, não tem como você ter um cessar fogo baseado em justiça, ou baseado em um reconhecimento de que o melhor caminho é o cessar fogo. O que é unilateral? Unilateral é você olhar e falar assim, bom, quem foi o agressor? Hamas foi o agressor. Ele iniciou a guerra. Quem continua atacando? Hamas continua atacando. Quem tem reféns de um dos lados? O Hamas. Então, como é que a gente vai falar em cessar fogo se esses elementos não estão sendo exigidos, não estão sendo cobrados do Hamas? A mesma população, o mesmo movimento que cobra um cessar fogo não está cobrando a devolução dos reféns. Não, e assim, mais longe, a gente assiste uma condenação e uma crítica muito severa a Israel, no que tange a discussão da proporcionalidade da condução da guerra, mas não se enxerga esta crítica e essa pressão da comunidade internacional em relação ao quê? Em relação às atitudes do Hamas, em relação, enfim, ao comportamento do Hamas. A comunidade internacional sequer classifica o Hamas como uma organização terrorista. Então, como que você pode dizer que o ônus e a responsabilidade está só em Israel quando você age de forma tão unilateral? É muito unilateral. A comunidade internacional quer exigir de Israel alguma coisa? Ótimo, antes ela tem que exigir do Hamas muitas coisas. E nada disso tem acontecido, não foi exigido absolutamente nada. O Conselho de Segurança não aprovou nenhuma resolução que condene, critique e aponte o Hamas como culpado de nada. Não classificou o Hamas como uma organização terrorista. A maioria dos países também não faz isso com o Hamas. Incluindo o Brasil. Incluindo o Brasil. Me parece claro e óbvio que as pessoas escolheram um lado. E aí é muito assustador. Porque escolher o lado de uma organização terrorista não é qualquer organização terrorista. Porque existem movimentos terroristas, atos terroristas, que foram cometidos no mundo ao longo da história, mas terroristas, fundamentalistas, religiosos, fanáticos, suicidas, são poucos. E esses sim, esses são um perigo para a humanidade, para a ordem mundial, para a liberdade, para a vida. Porque ele é um movimento anti-vida. Se a gente olhar as situações mais absurdas que o mundo já viveu, a Guerra Fria, a possibilidade de a gente ter uma guerra nuclear e o mundo acabar, o que que manteve, o que que evitou que a gente tivesse essa guerra nuclear? Atenção, o cuidado e a preocupação pela vida. Porque você virava para o soviético e falava assim, olha, se você me lançar essa bomba atômica, eu vou retaliar. E aí, por mais que eu morra em primeiro lugar, você vai morrer junto. E os soviéticos olhavam e falavam assim, não, não, espera aí. Morrer junto eu não quero. Por quê? Porque ele valorava a vida. Então, em uma das situações de maior tensão da história da humanidade, a gente não se matou. Tinha esse freio. Porque a gente tinha uma linha onde não podia cruzar, que era a linha da vida. Agora, organizações fundamentalistas, terroristas, suicidas, elas não respeitam a vida. Elas não têm esse freio. Ao contrário, se você falar para elas, você vai morrer, eles falam, ótimo. Eles instrumentalizaram a população de tal maneira que eles educam eles a se matarem por esse idealismo religioso. Eles misturaram religião com essa... É uma ideologia que é plantada nos jovens desde cedo. Desde cedo. Desde cedo. É uma ideologia fanática que ela vive dessa lógica da morte, um. Ela vive de uma interpretação religiosa extremamente radical, dois. E ela vive da violência. Por isso que chama terrorismo. De aterrorizar. Você precisa aterrorizar. Você precisa causar pânico para que você provoque no seu adversário reações condizentes com o pânico. E essas reações vão desencadear um grande ciclo de violência, onde você vai conseguir recrutar mais pessoas em situação de desespero para o seu radicalismo. Então, percebe? O terrorismo é uma estratégia muito complicada e muito perigosa para o mundo. Isso não tem nada a ver com Israel. Não, é para a humanidade. Isso. Concordo com o professor. Nós estamos lidando com algo que é muito difícil de você brecar. Sim. Porque ele não está preocupado. As ferramentas comuns usadas na política internacional, na estratégia militar, de dissuasão, não funcionam como organização suicida. E é muito importante esclarecer isso, porque Israel está em uma posição delicada. Se não fizer nada, vai deixar de existir. Isso. É importante esclarecer, porque os mísseis ainda estão sendo disparados pelo Hamas e pelo Hezbollah, que você vai explicar daqui a pouquinho, que é outra célula terrorista do Líbano. Mas, por outro lado, Israel não pode deixar com que essa guerra seja vencida pelo outro lado. Por quê? Porque, senão, outras células terroristas radicais vão se aproveitar dessa vulnerabilidade. E o terrorismo vai se alastrar pelo mundo. Então, Israel tem a obrigação agora de terminar essa guerra que não começou. É, quando a gente olha para a política internacional... Custe o que custar. O preço é caro. A opinião pública, o doutor... É. O professor está tendo que lidar com várias argumentações de jornalistas. Eu também estive agora em Brasília, alguns jornalistas foram um pouco maliciosos na questão... Ah, você não se preocupa que o seu país está cometendo crime de guerra? E aí eu falei, como assim crime de guerra? E aí contextualizei a defesa, quem começou o ataque, tudo o que a gente falou até agora. Mas Israel não pode ser safado agora, de jeito nenhum. É, quando a gente olha para a política internacional, para quem está assistindo e não tem o entendimento disso, não existe na política internacional, na relação entre povos, sociedades, países, não existe polícia do mundo. Não existe constituição, ou seja, não existe uma ordem estruturada como a gente tem dentro de um país. Normalmente, a polícia tem o uso da força, se segue regras. Então, num ambiente desse, que é um ambiente anárquico, como que você sobrevive? Mostrando que você está disposto a se defender, que você tem força. Quando você não mostra que você tem força, ao contrário, você mostra fraqueza ou vulnerabilidade, você convida outros a tirarem vantagem. É uma lei da selva na política internacional entre países. E isso, assim, não é Israel que se comporta assim. Qualquer país que for atacado, ameaçado e demonstrar vulnerabilidade, sabe que ele está dando um sinal de convidar outros países a tirarem vantagens, ou outros grupos, no caso de Israel, não são países, são grupos. Mas isso é muito importante, Israel, mostrar a força para que não convide um ataque de mais países, ou mais grupos terroristas. Sim, sim. E deixar claro que a sua existência é eterna. Isso não entra em negociação. Isso. Causa Palestina é justa. Claro. Dois estados, lado a lado. Exato. Dois estados, como foi a proposta em 1947. Mas lado a lado, convivendo em harmonia, se complementando. Mas quando a condição é a aniquilação de Israel, e as frases que nós escutamos nas manifestações, eles dizem que é pró-Palestina, mas não é. Porque eles falam Palestina livre, do rio ao mar. O que isso significa, professor? Significa que não tem espaço para o Estado de Israel. Isso já é inadmissível. E aí você parte de uma premissa que você não está disposto... Do rio Jordão ao mar mediterrâneo. Você não está disposto a negociar e conviver em paz com um vizinho e dividir aquele espaço com outro. Não tem discussão. Aquele lugar vai ter que viver dois povos. Assim, essa é a única saída. E outras culturas, como nós encontramos em Israel. Claro, claro. Mas, assim, tem que ter dois estados ali. E como que a gente faz para ter dois estados? Os dois lados precisam aceitar que o território será dividido e você não terá a totalidade do rio até o mar. Você precisa parar antes, porque tem um pedaço que vai ficar com o seu vizinho. E essa é a história. Assim, a dificuldade em aceitar e acreditar que vai ser assim é o fruto do que a gente tem desde a partilha da ONU até os dias de hoje com várias guerras, vários confrontos e o conflito não resolvido. É importante enfatizar que Israel sempre esteve disposto a negociar isso. Sim. Não é verdade, professor? Depois da guerra de 67, que foi uma guerra importante porque Israel controlou muito mais território. E dentro da lógica que muitos aí ficam disseminando... Mas era uma guerra. Isso. Israel fica expandindo o território. Eles mostram aquele mapa, a mapa da transformação dos territórios, ou da quantidade de território que Israel tem. 67 é o ápice disso. Israel entra numa guerra porque vai ser atacado e acaba conquistando mais território. No final de 67, a ONU passa uma resolução. E essa resolução diz claramente. Israel devolverá territórios dos quais ocupou para que ela alcance a paz. E essa é uma premissa básica do direito internacional, daquela resolução que diz quais são as condições para se chegar na paz. Israel está disposta a entregar os territórios para ter a paz. O que significa a paz? Reconhecer a existência do Estado de Israel. Um, ter fronteiras seguras. Sim. Dois. Então, esse elemento, ter a paz, se desdobra nessas duas coisas. E aí Israel está disposta a entregar o território. Aí você fala, ah, mas quem falou? Israel não está disposto. Tem muitos exemplos ou as pessoas trazem exemplos de que Israel não queria entregar territórios. O maior exemplo de todos é com o Egito. Quando Israel entrega a península do Sinai, que é imensa, quatro vezes maior que o território de Israel, de volta para o Egito, em troca do quê? Da paz. Mas o presidente egípcio foi, viajou para Israel e chegou lá e falou assim, eu reconheço que vocês existam e eu não vou chamá-los mais de entidade sionista, vocês são o Estado de Israel. E aí aconteceu a paz. A paz também aconteceu com a Jordânia. Foi o primeiro. O Egito foi o primeiro. Isso. E é o maior país árabe de todos. A paz também aconteceu na Jordânia do mesmo jeito. Não aconteceu com a Síria porque não quis reconhecer Israel. O dia que a Síria chegar e falar assim, eu vou reconhecer Israel e eu vou ter uma fronteira segura, do mesmo jeito que o Egito aceitou ter uma fronteira segura, Israel vai assinar um acordo de paz e vai devolver o território que precisa ser devolvido. E a mesma coisa acontecerá com os palestinos, só que precisa ter reconhecimento. Óbvio que é uma negociação. E uma negociação não vai ser 100% do jeito que um quer ou o outro quer. Negociar é ceder. Então você vai entregar um território. Ah, mas eu queria mais. Tá bom, mais não vai dar. Mas eu posso te dar aquela outra coisa. Ah, tudo bem. Então você tem que estar disposto a querer fazer a paz. E o terrorismo se mostrou... O terrorismo não gosta de paz. ...anti-sionista e declarou a destruição dos judeus da face da terra. Isso está escrito no Estatuto do Hamas. Depois do atentado de 7 de outubro, naquela sexta... Na próxima sexta-feira eles já fazem uma ameaça mundial. De que eles incentivam o assassinato e a agressão a judeus pelo mundo. Então, enquanto Israel não neutralizar, pelo menos o terrorismo naquela região... Porque o terrorismo é uma filosofia, o Hamas é uma filosofia. É difícil você aniquilar isso. Mas pelo menos naquela região não haverá paz. Não. Porque Israel lidou com o Hamas desde quando saiu unilateralmente de Gaza. E aí as acusações, Israel ocupa... Israel não está dentro de Gaza. Tirou 9 mil israelenses que viviam lá dentro à força. A população não queria sair. O exército de Israel foi lá e tirou. Essas pessoas falaram, ali vocês não vão viver mais. Entregou isso para os palestinos. E aí, desde então, o Hamas não quis conviver em paz. Ele só transformou aquilo numa grande base de ataque. Cidade de túneis. Isso. Cidade de túneis. Importante falar do resbolar, que aí é do outro lado, né? Aí o ataque vem do outro lado. Mas o professor já vai responder sobre o resbolar logo, logo, depois de um breve comercial. Não sai daí. Estamos de volta. Ravsani Live Show. Rede Nacional pela TV Gazeta, pelo YouTube do Instituto Ravsani, pelo Facebook da Hebraica, São Paulo, o maior clube judaico do mundo. Esse novo formato adaptado para essa triste guerra entre Israel e o movimento terrorista Hamas. Eu recebo o professor Rene Ozzy Kukier, mais conhecido como o professor Roque. Professor, o resbolar. O resbolar é uma organização terrorista que está sediada no Líbano. Infelizmente, mais poderosa que o governo do Líbano. Porque é uma parcela da população do Líbano que está associada ao resbolar. O Líbano é uma sociedade dividida. É um país frágil, fragilizado, fraco. É como muitos países no mundo. E o resbolar é um braço, de muitas maneiras, do Irã. Financiado pelo Líbano. Financiado, treinado, armado. Uma ligação religiosa muito forte. E ele serve os propósitos do Irã e também quer controlar o Líbano. O resbolar é uma ameaça muito maior do que o Hamas. Incomparavelmente maior. O Hamas fala em 30 mil foguetes. O resbolar são 150 mil foguetes. O número de soldados, o expertise, a capacidade de combate dos terroristas do Hamas. Não tem comparação... Do resbolar. Não tem comparação com as do Hamas. O resbolar está em constante confronto. Lutou na guerra da Síria. Participou de operações no Iêmen. Está o tempo inteiro em choque ali no Líbano. Tudo o que não pode acontecer é o resbolar entrar na guerra. Porque a guerra ganha uma proporção, uma escala muito maior. Até com o envolvimento indireto do Irã. O professor acredita que essa guerra vai se alastrar para outros países? Ou ela vai se manter entre Hamas, Israel e resbolar? Óbvio que o Irã é por detrás de tudo. Outros países podem... Existe, assim... O país que mais me preocupa, onde está o maior risco, é o Irã. Sim. A participação... Sair dos bastidores... Isso. E vir para um confronto direto. Existe um choque, uma tensão entre Israel e o Irã e os Estados Unidos há algum tempo. E um ataca o outro respeitando uma certa linha de limite, sem deixar a coisa escalar. Dado o contexto dessa guerra, dos ânimos, do descontrole, porque é uma guerra, é muito fácil de a gente perder o limite dessa linha. Tanto pode ser uma resposta de Israel mais dura a alguma ação do Irã, ou o Irã dá uma resposta mais dura a alguma ação de Israel. E aí a gente tem o risco, então, de escalar para um confronto direto entre Israel e o Irã. Nesse caso, os Estados Unidos entrariam na guerra. Financiando Israel. Não só financiando. No combate também? Entraria no combate. E aí, óbvio, é uma guerra dos Estados Unidos contra o Irã, de Israel contra o Irã. É uma guerra maior, é uma guerra regional. A gente não sabe os desdobramentos disso no Oriente Médio. Só para lembrar, quem não se recorda exatamente dos acontecimentos, mas você tem 11 de setembro, aí você tem resposta no Afeganistão, aí você tem guerra do Iraque. Guerra do Iraque derruba o Saddam Hussein, derrubada do Saddam Hussein dá força para os xiitas, o Irã fica forte, com isso o Irã consegue chegar até a fronteira da Síria. Aí essa confusão toda vem primavera árabe, derruba guerra civil na Síria. Enfim, o Oriente Médio é muito instável. Então, um gatilho pode desencadear muitas outras coisas. Uma guerra entre Israel e Irã, Estados Unidos e Irã, ela não fica só ali. Ela pode virar um problema na região como um todo muito maior. Mas naquela região? Naquela região. Por quê? Porque eu não acho que o que eu chamo de eixo das ditaduras que está se formando, que é Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Venezuela, Síria, eu não acho que todos esses juntos estão dispostos a agirem em conjunto ainda. Cada um deles está agindo no seu foco, na sua região. A Rússia invadiu a Ucrânia, o Irã está colocando as asinhas de fora, no Oriente Médio, a Coreia do Norte em breve vai agir contra a Coreia do Sul e, por fim, vai vir a China em Taiwan. Por que eles não vão agir juntos agora? Porque cada um tem os seus problemas e os seus objetivos principais. Mas é do interesse deles que todos eles avancem cada um com seus objetivos, porque isso enfraquecerá os Estados Unidos. Enfraquecerá a capacidade dos americanos de lidarem com múltiplos confrontos simultaneamente em vários lugares do mundo. Ainda mais porque os americanos têm caminhado sozinhos. E isso é muito complicado, muito difícil. Os Estados Unidos não dão conta de enfrentar uma guerra na Europa, da Rússia na Ucrânia, uma guerra no Oriente Médio, do Irã contra Israel, uma guerra da Coreia do Norte atacando a Coreia do Sul e a China tentando capturar Taiwan. Tendo que lidar com a pressão de sua própria população. Isso. Que a política interna no mundo, nas democracias, passa por uma grande crise, que é a polarização. É só um dos problemas. E é muito fácil. O populismo é outro problema. Onde você virar e falar assim, por que nós estamos gastando dinheiro dos americanos, nosso dinheiro, com guerras em outros lugares? O primeiro político que falar isso nos Estados Unidos vai ganhar voto. Só que isso é um problema para o mundo. Muito. Porque se os Estados Unidos não gastar dinheiro para armar a Ucrânia, para armar Israel, para armar a Coreia do Sul e para armar Taiwan, o mundo desce ladeira abaixo e as ditaduras avançam para conquistar o resto do mundo. E a bandeira dos países democráticos e dos direitos humanos derrete. Acaba. Professor, você já foi parlamentar. Já sentou lá no parlamento e nos representou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Teve o meu voto, inclusive. Que bom. Muito obrigado. E não nos decepcionou. Você já atuou como parlamentar e hoje você atua como professor, como educador, como cientista político. O que nós podemos fazer para que essa onda de antissemitismo não chegue até o Brasil? Que é um país historicamente bem relacionado com Israel, desde sua fundação, Cosvaldo Aranha, na sessão da ONU, que foi presidida por ele, que deu direito ao Israel de ter o seu Estado. Como nós podemos impedir com que relações diplomáticas entre Brasil e Israel não sejam cortadas, como estão sendo por alguns países? Como nós podemos educar de uma maneira simples com as informações fidedignas? Como cada um de nós pode ser um soldado de Israel, mesmo não estando lá no campo de batalha? Olha, eu acho que você já meio que apontou a solução. A gente precisa de muita educação, muita informação, muita maturidade. Isso não é um processo simples. Você tem que pegar a pessoa pela mão e falar, olha, calma, pensa, baixa a guarda, vamos conversar, deixa eu te mostrar isso, reflete. É um processo lento, difícil. Eu tento fazer isso nas minhas redes, estou obtendo muito êxito, tem crescido muito, muita gente acompanhando, muita gente falando, nossa, eu não conhecia geopolítica, eu amo geopolítica, popularizando um termo e um conceito. Você é o único que faz isso. Diferente, é difícil, geopolítica. Não é uma palavra comum do brasileiro, mas está ficando. Então, acho que esse é o caminho. O Brasil não é um país que nós temos na nossa história e no nosso DNA essas rixas, essas quebras, esses ódios. A gente é um país de imigrantes, miscigenado, misturado. Claro que nós temos os nossos desafios internos, mas a gente não precisa importar, trazer essas ideologias radicais. Então, acho que a gente tem que apelar para esse espírito do brasileiro, de harmonia, de convivência pacífica. E nós temos que ser muito firme quando a gente perceber que isso está acontecendo. Você citou um episódio aí de manifestação, de apoio ao Hamas. O que me preocupa é que as pessoas que estão fazendo isso, algumas delas realmente acreditam nessa ideologia, mas tem outras que só estão ali porque acham que estão ajudando e defendendo os palestinos. E o Hamas não representa os palestinos. Ao contrário, ele explora, ele maltrata e ele usa os palestinos não só como escudo, mas como arma. Não é como uma ferramenta defensiva. O escudo é uma ferramenta defensiva. Você se esconder atrás de alguém, você está usando um civil palestino como uma ferramenta defensiva. O Hamas vai mais longe, ele usa o palestino como uma arma ofensiva a ser descartada, sem valor nenhum. Porque ele não tem valor pela vida e vai voltando no que a gente estava falando antes. Então, a gente não pode perder isso aqui no Brasil. A gente tem que estar vigilante, a gente tem que falar. Quando teve o 11 de setembro, muito se falou na islamofobia. E realmente, o mundo ficou meio assustado. Agora, Israel foi a vítima e o que está crescendo é o antissemitismo. Ninguém está falando de islamofobia. Ao contrário, está todo mundo mobilizado em pró dos palestinos, o que é ótimo. Num contexto de terrorismo. Mas você não pode, para abraçar os palestinos, abraçar o terrorismo, o Hamas, e instigar o antissemitismo. Porque é assim, que luta é essa pelos palestinos que vai querer exterminar algum outro povo? Do mesmo jeito que a crítica, depois do 11 de setembro, da guerra ao terror, na questão da islamofobia, era legítima. Existia essa preocupação. Agora, nós temos que ter uma preocupação, o que está acontecendo com o antissemitismo. Claro, claro. Importante enfatizar também que os líderes do Hamas vivem no Catar com bilhões de dólares. São bilionários. Bilionários. Foi avaliada a fortuna em 3 bilhões de dólares. 3, 1, 4, 1. E uma das declarações, enfatizando que a obrigação de proteger os civis da faixa de Gaza não é deles. É, eu sempre trago esse exemplo. O Iron Dome, que é a bateria antiaérea israelense, ela não existe para proteger as bases militares israelenses. Ela existe para proteger os civis israelenses. Então, Israel gasta dinheiro para proteger a sua população. O Hamas, ele constrói túneis que custam uma fortuna, que esse dinheiro não era para construir túneis, era para melhorar a vida dos palestinos. Ele gasta o dinheiro e ele usa as ferramentas que ele tem para proteger os seus terroristas. E não a população dos palestinos em Gaza. Os palestinos não podem entrar dentro dos túneis. Não existe abrigos para os palestinos da guerra que o Hamas iniciou. Mais um motivo para você que é a favor da causa palestina e luta por uma Palestina livre, livre do Hamas. Isso. Professor, você sabe que nós temos aqui um auditório maravilhoso. Os jovens do Olami Faria Lima, que estão aqui presentes, prestigiando essa edição especial da Rafsan Live Show para esclarecer e para trazer informações fidedignas sobre a guerra entre Israel e o movimento terrorista Hamas. Eu vou abrir para que jovens do Olami, que estão no auditório, façam perguntas para o professor. Ok? Ótimo. Logo, logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí. Estamos de volta, Rafsan Live Show, em rede nacional pela TV Gazeta. Eu tenho ao meu lado o professor Reni Ozzy Kukier, mais conhecido como professor Roque, autoridade em geopolítica e um grande líder dentro e fora da nossa comunidade. Vamos abrir para as perguntas, professor? Primeiro o jovem que vai perguntar. Por favor, fale o seu nome e pode fazer a sua pergunta para o professor. Boa noite, professor. Meu nome é Alan. Está me ouvindo? Tá. Falando do quê? Alan Bogorissim. Eu primeiro queria fazer uma observação que eu acho que a gente está percebendo que o Brasil tem muitos problemas, mas, dados todos os problemas do Brasil, ainda é um país muito amigável aos judeus. A gente está vendo o contexto mundial e isso é uma coisa muito boa. O brasileiro, muitas vezes, tende a trazer o argumento de que, olha, mas não tem como vencer o Hamas, não tem como vencer porque não são pessoas, são uma ideia. Eu acho que é um argumento bonito, mas é um argumento, de novo, o brasileiro, na sua bondade, de nunca ter vivido uma situação como essa, ele acaba sendo até um pouco ingênuo. E o que você diria para uma pessoa que vira para você e fala que não tem solução porque é uma ideia, não adianta combater porque vão aparecer outros? O que você falaria em uma situação como essa? Olha, existem dois jeitos de você... Você tem dois níveis de lidar com ideias problemáticas. Num nível, você precisa brecar e parar aqueles que estão implementando ou colocando aquela ideia na prática. E é isso que Israel precisa fazer agora com o Hamas. Então, por mais que você não mate a ideia, você precisa eliminar aqueles que estão conduzindo a ideia para a realidade. Assim, tá bom, a gente não tinha o nazismo até o Hitler, mas a gente tinha outras formas de antissemitismo, outros tipos de perseguições. E o nazismo não acabou. A gente eliminou o regime nazista e o seu líder maior, mas o nazismo continua aí. E provavelmente vai continuar para o resto da humanidade. O que nós temos que oferecer são ideias melhores do que aquela num nível mais profundo, filosófico, para matar a ideia ou para que aquela ideia não tenha apelo. Mas isso é mais longo prazo e mais difícil. Você precisa lidar com a ameaça como ela está. Não importa que ela é fruto de uma ideia. Tem alguém ali que resolveu colocar um colete cheio de explosivo para executar aquela ideia. E aquela pessoa com aquele colete cheio de explosivo ela não pode chegar aqui dentro ou perto das outras pessoas para se explodir. Você tem que brecar ela antes dela explodir, se explodir. Não importa que ela está dominada, levada por uma ideia horrível. Entendeu? São coisas separadas. Você precisa lidar com a prática do dia a dia. E acho que tem a ver com o que você falou. O brasileiro não sabe o que é a guerra. Mas aí eu também faço uma ressalva. A gente sabe muito bem o que é a violência. O Brasil é um dos lugares mais violentos do mundo. Mais violento do que todos esses lugares de guerra. Então, assim, na prática a gente sabe o que a gente quer para não viver em violência. A gente quer segurança. E a gente quer aqueles que são os criminosos presos. Muito bom. Mais uma pergunta. Rafael Harari, do Movimento Juvenil Betar. E eu tenho duas perguntas, uma teórica e outra mais prática. A primeira é a respeito do antisionismo que está em alta, entre aspas, hoje em dia. Você considera que existe alguma diferença entre o antissemitismo, que a gente vê há mais de dois mil anos, e o antisionismo atual? Você vê ele como uma faceta do antissemitismo? Isso é a parte teórica. E a prática é... Você tem alguma ideia do que a gente, que está aqui agora? Ou a gente aqui em São Paulo, no Brasil, o que a gente pode fazer para estar ajudando a disseminar a informação correta sobre essa guerra? É discutir com o pessoal nos comentários de posts que a galera está sendo pró-Ramas, pró-Palestina? É ignorar para não dar ibope? Qual é a sua opinião sobre isso? Obrigado. Eu vou começar pela segunda parte. Eu acho que tem que contra-argumentar e discutir nos lugares certos. Não acho que tem que ir nas páginas daqueles que são apoiadores explícitos do Hamas e ficar dando engajamento para eles. Porque não vai adiantar nada. Agora, nas outras discussões e espaços sérios e equilibrados, aí precisa ter voz contrária. Porque tem gente que vai lá, fica lendo aqueles comentários e se pauta, ou se guia, ou forma a sua opinião em cima daquilo. Então, acho que é importante, sim, ser uma voz disseminadora. E, como eu falei, acho que o mais importante é levar os conteúdos bons para as outras pessoas. Sobre a outra parte da sua pergunta, que é a relação do antisionismo com o antissemitismo. Para mim, não existe diferença entre antisionismo e antissemitismo. Você pode criticar Israel sem ser antissemita e sem ser antisionita, mas você não pode falar que Israel não tem o direito de existir porque aí você está sendo antissemita. Você não quer que os judeus tenham uma garantia para a sua sobrevivência, que é um Estado e um lugar seu. O que é um Estado? É um território, uma terra, com um exército, aonde você é o soberano e ninguém vai poder entrar ali. Quer dizer, vão tentar, mas aí você tem uma forma organizada de se defender. Porque se você está espalhado pelo mundo inteiro, você não tem um exército. Como é que você vai ter um exército? Como é que você vai ter uma força de segurança, um serviço de inteligência? Se você tem um pouquinho da população que está no Canadá, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, você está sozinho. Você depende da boa vontade do Canadá, da França, dos Estados Unidos e da Argentina. E você pode não ser a prioridade deles. Então você precisa ter um lugar seu, do mesmo jeito que os palestinos precisam ter um lugar deles. E aí eu entendo que você não está sendo antissemita. Mais perguntas para o professor Roque? Pode fazer a sua pergunta, por favor. Microfone. Qual o seu nome? Maurice Lichtman. Por favor, faça a sua pergunta. Primeiramente, professor, minha pergunta é geopolítica, de uma forma um pouco mais local, e eu acredito que ela tem que ser respondida de uma maneira um pouco mais estimada, que seria como é a sua visão sobre a percepção da Arábia Saudita sobre o conflito, o possível posicionamento, e como você enxerga que ela poderia se posicionar depois do conflito? Olha, a Arábia Saudita está curiosamente quieta. Ela está perdendo o protagonismo numa situação grave, por várias razões, mas se você pensar, o Egito é superimportante, tem um papel central na guerra, porque ele faz fronteira com o Gaza. A Jordânia está superpreocupada, quase 80% da sua população tem descendência palestina. O Irã está superativo, por razões óbvias, e o Erdogan, da Turquia, fez aquele discurso absurdo, também querendo inflamar, se posicionar. A Arábia Saudita está quieta. O Mohammed bin Salman estava lá tendo encontros com o Cristiano Ronaldo. Ele está fingindo que não está acontecendo esse problema, porque a Arábia Saudita está preocupada em se modernizar, se abrir, se desenvolver. Ela não quer entrar nesse processo todo de um conflito, de uma guerra. Essa é uma das razões. A outra razão é que esse assunto provoca a opinião pública árabe, inflama a opinião pública árabe. E quem teme essa opinião pública inflamada são todos os ditadores da região. Do Egito, a Arábia Saudita. Tudo que eles não querem é novos protestos nas ruas. E se eles têm que se equilibrar entre não inflamar isso, mas, ao mesmo tempo, também ficar quieto vai pegar mal para eles. Há um ponto que, um dia, a população árabe, uma hora, vai cobrar deles um rompimento total com Israel. E isso vai contra os interesses do que a Arábia Saudita quer. Porque a Arábia Saudita estava em vias de assinar um acordo de paz com Israel. Então, a Arábia Saudita quer a proximidade dos Estados Unidos, quer paz, porque ela quer crescer, ela quer ganhar mais dinheiro, ela quer se abrir para o mundo. E essa guerra atrapalha ela. E ela está tentando passar desapercebida. Não sei se ela vai conseguir, isso vai depender da gravidade e da duração e da intensidade da guerra e do que vai acontecer com os seus vizinhos. Os vizinhos, países do conflito e vizinhos da Arábia Saudita. Eu acho que a Arábia Saudita vai tentar ficar de fora. Não sei se é possível. Mas, quando ela tiver que se posicionar, ela tem um peso diferente. Interessante que os Emirados Árabes se posicionaram a favor de Israel. Se posicionaram. O Ali Rashid. A gente tem... É uma situação delicada, né? Se posicionou assim, professor. Queremos que todos reconheçam e aceitem que Israel existe para existir. E que as raízes dos judeus e dos cristãos não estão em Nova York ou Paris, mas aqui na nossa região. Eles são parte da nossa história e devem ser parte do nosso futuro. É, uma fala bonita. A pressão também vai existir. O pior que pode acontecer é um retrocesso dos acordos de Abraão. Porque isso é uma... Que é o que o Hamas quer. Isso. E o que o Irã quer. Sim. Isso é uma reação em cadeia que poderia levar a um questionamento dos acordos de paz de Israel com Egito e Jordânia também. Então, assim, é um momento difícil. Delicado. Pode fazer a tua pergunta. Qual é o seu nome? Albert Puschnik. Por favor. Então, um dos líderes do Hamas hoje foi uma troca de prisioneiros, né? Entre Israel e o Hamas. Enfim, os palestinos, né? Então, essa solução pode vir a acontecer novamente. Eu queria... Já foi tentado isso por parte deles, né? E Israel... Eu não ouvi. Eu não ouvi o começo. Fala um pouquinho mais alto. Então, um dos líderes foi a troca de prisioneiros entre Israel e palestinos. A gente está tendo uma guerra. À medida que passa essa guerra, Israel não tem muito interesse em ficar. Nenhum país tem muito interesse em ficar muito tempo na guerra. E, ao mesmo tempo, cada dia que passa, a mídia vai indo cada vez mais contra Israel. Então, vai ter, em algum momento, Israel vai ser pressionado também para terminar a guerra. E aí, o fim dessa guerra, um possível fim, seria de novo acontecer isso, né? E aí, talvez, Israel não perdesse a guerra, entre aspas, né? Porque você acaba dando, voltando, dando mais força para o seu inimigo, né? Então, eu queria que você fizesse essa leitura aí do que você acha de tudo isso. Israel vai vir nessa solução? Ou então, Israel vai tentar eliminar de vez o Hamas? Todo esse contexto, né? O que você acha? Sua visão? É mais nessa linha. Israel não tem opção, a não ser eliminar o Hamas. Não dá mais para voltar para a dinâmica anterior, aonde o Hamas atacava, Israel contra-atacava, aí tinha um cessar-fogo, aí o Hamas se preparava mais alguns anos para vir novamente para o ataque, até ele conseguir sequestrar o soldado israelense, o Gilad Shalit, e ficar lá em cativeiro cinco anos, né? 2006 a 2011, e aí ele ser solto numa troca... Por mil prisões. Mil e vinte e poucos. Mais de mil. Mais de mil. E nessa troca, uma das pessoas trocadas foi o Sanwar, que é um líder do Hamas, que é o cabeça, que ficou muitos anos preso em Israel porque ele matou palestinos. Ele perseguiu os palestinos que colaboravam com Israel e assassinou eles. E aí ele foi condenado e estava preso em Israel. Ele teve até um abscesso, ele teve um problema no cérebro, e ele foi operado dentro da prisão. E ele aprendeu a falar hebraico e estudou Israel e os israelenses muito profundamente. Ele é um dos cabeças, o principal. O Netanyahu tem chamado ele de Dead Man Walking. E aí, assim, hoje tem cinco mil terroristas presos nas prisões em Israel. se você trocou um refém por mil, você só precisa de cinco reféns para soltar todos que existem. Só que o Hamas não tem cinco só reféns, ele tem duzentos. Então, tipo assim, o que ele vai exigir a mais? O que ele vai querer? Por isso que a opção do Hamas continuar ali, ela não é viável, ela não é real. Israel não tem mais como permitir que o Hamas se reagrupe, reorganize e volte. O Hamas representa uma ameaça total a Israel. E a estratégia mudou. Por isso que a estratégia vai ser de eliminar o Hamas. Óbvio que Israel vai se deparar com esse problema, de lidar com a pressão internacional versus a realidade de não ter como conviver com o Hamas ali em Gaza. eu não sei, né? Os desdobramentos disso a gente não sabe como é que vai ser. Vai ser uma situação, eu diria que meio impossível para Israel e para o problema. Mas eu não acho que Israel vai ceder, permitir que o Hamas continue governando Gaza. Professor, ficaria com você aqui a noite inteira, porque o assunto é extenso, é importante. Convido todos vocês a seguirem o Instagram do Professor Roque, o YouTube do Professor Roque, TikTok do Professor Roque, todo o trabalho que ele vem fazendo de democratizar essas informações numa linguagem acessível a todos. E meu recado para você que me assiste e que prestigiou mais esta edição do programa. Não se cale, se posicione, não silencie, não permita que o terrorismo seja relativizado, não permita que o antissemitismo volte como acendeu na Europa, não permita que isso se alastre aqui no nosso Brasil, não permita que ninguém alegue a aniquilação do nosso povo, do povo de Israel. E eu não estou dizendo isso como judeu, como rabino. Eu gostaria que você entendesse que a existência de Israel é benéfica para toda a humanidade. Israel tem uma missão, mas não é o único povo da Terra, cada povo tem a sua missão. E o que nós queremos continuar existindo? Muitos se levantaram contra nós, desde o faraó, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, todas as gerações se levantam contra nós. Mas como falamos na nossa noite do Seder de Pesach, da Páscoa judaica, Ve'akadosh baruhu matzileinu miadam. O Eterno sempre fez com que Israel prevalecesse e continuasse desempenhando a sua missão. Eu faço votos que a gente possa, o mais rápido possível, celebrar a paz mundial, celebrar a paz no Oriente Médio e celebrar a volta desses reféns para as suas famílias com muita saúde e com muita bênção. O Se Shalom Bimbromava, aquele que faz a paz lá em cima nas alturas, Rui A Se Shalom Aleino, com certeza ele fará a paz aqui na terra. Ve'alkol Israel, sobre todo o povo de Israel, sobre toda a humanidade, ve'imru, amém, e digamos amém. O Se Shalom Bimbromava, O Se Shalom Bimbromava, ve'alkol Israel, ve'imru, imru, amém. Oh, Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleino, ve'alkol Israel, Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleino, ve'alkol Israel, Shalom, Salam, amém. Ravisani Live Show Oferecimento BTG Pactual Dê um BTG na sua vida E Active, seu dinheiro rendendo com o sol Breton, a sua marca AG Immigration Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui Loop Work, infinitas possibilidades